Olá turma, hoje vou contar pra vocês a história de uma das mais antigas deusas já cultuadas desde a era pré-histórica e nos primórdios da civilização humana e que é muito cultuada nos dias atuais pela religião Wicca e que possui várias características que a diferencia de outros deuses se querem conhecer tudo sobre a deusa tríplice, então deixem o like para apoiar esse canal e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV Episódio de hoje, A Deusa Tríplice A religião Wicca possui uma crença dualista, ou seja, apenas dois deuses são cultuados porém, por ser uma religião de crença livre, muitos bruxos e bruxas cultuam e invocam diversos deuses e deusas trata-se de um casal divino, a deusa tríplice, representando a lua e suas fases e seu filho, o deus cornífero, representando o sol porém, quem possui maior veneração pelos vicanianos é a deusa pois na Wicca, a feminilidade é vista como sagrada e privilegiada além de ser associada à natureza e possuir atributos que diferenciam do sexo masculino além de serem as únicas com a capacidade de gerar vida desde os tempos pré-históricos, existem registros da cultuação à figura feminina um exemplo disso é a Vênus de Willendorf uma estatueta encontrada em um sítio arqueológico na Áustria em 1908 a figura mede 11,1 centímetro de altura e foi esculpida na era paleolítica entre 28 mil e 25 mil anos antes de Cristo em calcário olítico, material inexistente na região e colorido com ocre vermelho frequentemente ligada à grande deusa, essa escultura é considerada uma idealização da figura feminina apresentando a vulva, os seios e a barriga extremamente volumosos características inferidas à fertilidade e possui braços frágeis dispostos sobre os seios volumosos a cabeça coberta provavelmente por tranças, formando um tipo de penteado a deusa é responsável por tudo o que existe o interessante é que a deusa não governa o mundo de um lugar distante e transcendental ela é a personificação do mundo, ao mesmo tempo que ela está no próprio mundo as forças de criação, manutenção e destruição fazem parte do ciclo da vida e da natureza e a grande deusa é então a criadora, a nutridora e a destruidora ela rege sendo regida por ela mesma ela cria sendo criação de si mesma ela é e está em tudo a deusa tríplice representa o ciclo contínuo da vida, da morte e do renascimento nas religiões pagãs o símbolo mais importante utilizado na representação da deusa tríplice é a própria lua a figura da deusa representa a personificação da deusa em três mulheres cada uma representando uma fase da lua a donzela virgem, a mãe e a anciã desta forma turma, todas as fases da feminilidade e das fases e forças da criação, manutenção e destruição que fazem parte do ciclo da natureza são cultuadas a fase donzela da deusa representada pela lua crescente e pelo final da lua nova simboliza o nascimento, a juventude, a esperança, a inocência, a ingenuidade, o crescimento, a vitalidade e a busca pelo conhecimento a denominação de virgem não significa necessariamente abstinência sexual e sim da liberdade não pertencer a ninguém e ser livre e completa nela mesma a fase donzela se faz presente toda vez que saímos de nossa zona de conforto seja no trabalho, no autoconhecimento ou nos relacionamentos jovens garotas estão naturalmente mais próximas à fase donzela as mesmas não devem ser reprimidas, mas sim encorajadas a serem verdadeiras consigo mesmas para desenvolverem seu senso de individualidade até a plenitude esta face da deusa turma é representada no início de tudo e pode-se ser percebida em nós mesmos em todos os momentos em que estamos cheios de energia em um ponto em que estamos criativos e prontos para uma nova aventura na vida a donzela está presente na natureza durante a primavera quando a vida bela e abundante começando a florescer novamente os animais livres aproveitando os prazeres da vida e a beleza que retorna à paisagem após o inverno a donzela também se corresponde ao elemento ar e ao ponto cardeal leste algumas deusas que representam a fase donzela são Persifone e Artemis da mitologia grega Diana da romana Eostre da germânica Eine e Brownen da celta e Bastet da egípcia a fase mãe da deusa representada pela lua cheia simboliza o incondicional amor materno a nutrição, a proteção, a fertilidade e prosperidade a deusa mãe é muitas vezes representada como uma mulher grávida com vários seios ou com seu filho nos braços o deus cornífero que renasce de seu ventre ela é quem dá luz e abençoa toda a vida além de ser a fase mais cultuada e respeitada da deusa por isso, muitas vezes em vez de ser chamada de deusa tríplice ela é conhecida como a grande deusa mãe ou a grande deusa ou a grande mãe ela é a bênção interior se erguendo por trás de cada mãe física sustentadora, encorajadora e amorosa ela conforta as mães que perderam seus filhos ou que pensam que não desempenham bem os seus papéis através de compreensão e apoio igualmente conforta as mulheres que não possuem filhos dando-as tranquilidade e reflexão de que são valiosas da mesma maneira a face mãe é representada pelo verão quando a energia do deus sol fortalece a terra e as plantações ao mesmo tempo em que a deusa cuida para que a abundância esteja sempre presente a deusa mãe corresponde pelo elemento fogo e pelo ponto cardeal sul e as deusas que representam a grande mãe são temeter da mitologia grega isis da egípcia danu da celta freia nórdica lakshimi da indiana maev da celta inana da suméria kuan yin da chinesa a deusa anciã é representada com a lua minguante esta é a fase em que o poder feminino se torna completo turma ela é a própria personificação da sabedoria a anciã é sábia e observadora conhece muito bem os caminhos e segredos deste mundo e da magia portanto, podemos nos dirigir a ela todas as vezes que sentimos que precisamos de ajuda ou precisamos mudar algum aspecto em nossas vidas ou quando buscamos o entendimento profundo de qualquer assunto ela simboliza os finais o desapego o conhecimento as transformações e a morte esta face da deusa está relacionada com a sabedoria com a magia e com grande experiência entre diferentes áreas da vida nos conectamos com esta face sempre que buscamos conhecimento que nos aprofundamos em algum determinado assunto ou quando passamos por dificuldades que exijam sabedoria para serem superadas e a face anciã está relacionada ao outono e ao inverno pois são nessas estações em que as árvores começam a perder suas folhas verdes e a natureza se prepara para os momentos onde o sábio uso de seus recursos será essencial para a vida a fase anciã é correspondida com o elemento água e com o ponto cardeal oeste as deusas que representam a anciã são Baba Yaga da mitologia eslava Recate da grega Sedna da Inuit Kali indiana e Kailite e Shilananig da celta e é agora que nossa história vai ficar ainda mais curiosa e interessante porque nos últimos 3 dias de lua minguante e durante o início da lua nova a lua desaparece totalmente e então revela o seu lado obscuro terrível, caótico e muitas vezes cruel revelando-se assim como a deusa negra a fase da deusa negra é tão poderosa que não é recomendável que alguém recém-chegado à bruxaria já comece a trabalhá-la aconselha-se esperar pelo menos 6 meses ou pelo menos ter experiência com o Prenilúnio fase da lua cheia que se encontra no seu maior ponto tudo isso para começar a trabalhar com a lua negra é o poder das sombras do terror e do caos é um poder que assusta quem começa a trabalhar com ele mas é um poder necessário de ser compreendido pois faz parte da deusa e também de todos nós pois representa o lado mau e sombrio que todos os seres humanos possuem dentro de si esta é a fase que representa a destruição que é necessária para o renascimento da mesma forma que a terra precisa ser arada após a colheita para um novo plantio não podemos entendê-la mas a encontramos na noite escura da alma quando sua escuridão nos envolve e nos permite renascer como uma nova visão da vida presente no início e no fim de todo o ciclo a fase oculta será sempre um mistério a ser desvendado além de ser o fim e também o começo a morte e a vida é a luz e também a escuridão a deusa negra corresponde com o elemento terra e o ponto cardeal norte e as deusas que representam o lado sombrio são Lilith da hebraica Morrigan da celta Hela da nórdica Sekhmet da egípcia Ereshgal da suméria e Coatricuy da azteca algumas deusas que representam a forma tríplice e os três aspectos da deusa como donzela, mãe e anciã ao mesmo tempo e que são consideradas deusas tríplices são Isis da egípcia Ceriden, Brigitte e Morrigan da celta e Sedna da Inuit entre muitas outras turma a concepção da deusa tríplice ocorre em muitas lendas celtas e estão presentes também na crença de muitas sociedades pagãs o caráter tríplice da deusa é muito importante não se trata de uma mera multiplicação sobre as três figuras mas sim a deusa se revelando em três níveis e nos três domínios do mundo e da humanidade assim como a imagem do homem também é tríplice tendo corpo, alma e espírito e as três faces da deusa costumam ser vistas como correspondentes a esses planos do microcosmo do ser humano o macrocosmo apresenta-se como uma triplicidade consistindo no céu, na superfície, terra e algumas vezes também no mar e nas profundezas da terra o mundo inferior algumas deusas tríplices se ligam a esses três reinos dessa forma a deusa também representa as três dimensões do tempo como passado, presente e futuro e algumas deusas tríplices até correspondem a divisão do tempo também existem outras formas de abordar o caráter tríplice da deusa ela representa também o arquétipo que se reflete no interior de nossa alma este caráter tríplice pode ser percebido em muitas fases da vida e torna a deusa uma figura que podemos nos identificar facilmente perceber como ela manifesta em nosso interior é importante para evitar que nosso interior seja dominado por uma dessas fases nos privando das nossas escolhas e vontades e nos impedindo de exercer o nosso direito de livre escolha e se vocês querem saber mais sobre o Ica e sobre a deusa tríplice eu vou deixar vários links para vocês aqui na descrição do vídeo se vocês querem mais vídeos sobre deusas e deusas por favor comentem aqui embaixo nos comentários e também comentem o que vocês acharam sobre a deusa tríplice estou ansioso para ler os comentários de vocês e se vocês gostaram deste vídeo por favor clique em gostei para apoiar o canal também compartilhe esse vídeo em suas redes sociais no whatsapp no instagram no facebook onde vocês quiserem e puderem e se vocês são novos por aqui se inscrevam agora e juntem-se a turma dos mistérios para não perder nenhum dos vídeos que lanço toda semana e não se esqueçam de clicar no sininho de notificações e ativar a aba receber todos os vídeos porque o youtube não está entregando os vídeos nem para os inscritos turma tá complicado viu se vocês querem me seguir nas redes sociais eu vou deixar os links na descrição do vídeo e eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês meus amigos e minhas amigas e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal misterium tv tchau